Eu não tô aguentando mais, cara, me ajuda. O quê, meu amor? O que é que você não está aguentando? Eu não aguento mais trabalhar mais de quatro horas por dia, Jo. E se tá me sugando é que eu tô toda mole, Tereza, eu tô mole. É por isso que nunca fui uma boa zeladora. Amor! Ah, meu amor! Aqui, eu não sou zeladora, tá? Eu era concierge e agora sou comissária de pequenos, médios e longas viagens, tá? Ah, lá no México tem outro nome, cobradora de VAR. Alô, bambu, alô, caixinha, alô, bambureira! Parece. É, parece. Sou comissária, amor, chiquérrimo, uma profissão maravilhosa. Fala aqui com a minha mão, tá? Fala com a minha mão aqui, dona Jo. O meu problema é o seguinte, eu adoro a minha profissão. Eu adoro usar aquela roupinha e tal de comissário, mas assim, eu não aguento mais ser funcionária. Não é isso que eu quero pra minha vida. Ferdinando, você tem que segurar a onda, meu amor, e seguir em frente. Mas eu queria um emprego, onde assim, onde eu pudesse pagar uma fatura de cartão de crédito de 377 mil reais por mês, cara. É pedir muito? É pedir muito, Tereza? Não, não. Se você arrumar um desse, você me indica. Por favor, tá? Eu não queria nada disso, não. Eu queria não trabalhar, mas eu queria mesmo saber o quê? É um homem assim, um negão de 2 metros de altura. Ai, quero também. Como assim? Eu também. Com aquela chulapa assim, de braço. Ai, eu também. Ai, se o senhor pudesse me atender com aquela chulapa de coça. Ai! Que o senhor pudesse... Ah, deixa eu falar. Ai! Eu tô pedindo com toda a minha humildade, se o senhor pudesse me atender, que esse homem gostoso adentrasse por essa porta agora. Ai, já pensou? Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí? Não tô acreditando. Tudo bem, lacraia? Tudo bom, Nero? Como você tá? Ó, botando na marca. Só vai acreditar. Não tem nada contra a lacraia, não. Mas houve um erro de comunicação. Dormeia de altura, uma chulapa de braço, uma chulapa de... Como? Peraí. Não, mas deixa eu parar. Lacraia! Tá na Ju! Tá na Ju! Tá na Ju! Gente, não tô acreditando. Para. Nem me olha. Que eu sabia que o... A cara da Sasha Meneghel, viado. Tá, a cara. Eu tava falando isso pra ele. Mas vou amar do meu dinheiro que ela tem e meu marido que ela tem também. Ai, que saudade de você. Eu sabia que o 456 do Mé ia pra longe, mas não sabia que parava aqui nas águas, né? O que você tá fazendo aqui, lacraia? Sinto te informar. Ô, Perdinando, o 456 eu peguei muito na minha vida, mas eu vim de avião, querido. Vim de avião e, por acaso, vim de primeira classe. De primeira classe? Entrei no ovo, saí. Tô chocada! Chocada real! Olha, vim de primeira classe, hein? Acontece. Deixa eu levar nós pra ir contigo, hein? Peraí, peraí, peraí. Olha, Terezão, Perdinando, vocês podem ficar tranquilos que vocês conhecem a lacraia. Não é não? Lacraia é o quê? É um sujeito de gente boa, sangue bom, entendeu? Enquanto eu estiver me dando bem, os meus amigos vão se dar bem junto comigo. Ou seja, se eu tô lá em cima, eu levo os meus parceiros junto comigo. Parabéns! Parabéns! Posso falar uma coisa? Fala. Você tá tão bem vestido, sabia que você tá tão chique, e eu reparei numa coisa, a roupa combinando com a cor dos seus olhos. Curtiu? Larga de ser bichar, puxa saca! Lacraia sempre foi 171, não sabe nem o que que tá fazendo pra ganhar dinheiro. Fala pra nós, Lacraia, o que que tá fazendo? Ô, Terezão, não é nada disso, não tem nada de 171 nesse bagulho, não. Inclusive, tu vai cair no chão quando descobrir a profissão que eu arrumava. Já sei, investidor de criptomoedas. Gente, a última vez que eu te vi, você era dançarino de sertanejo universitário. Que nada, eu tenho certeza que aí vem de primeira classe, trouxe duas caixas de isonô assim, ó. Tá vendendo cerveja aqui, tem certeza? Isonô, caixa de isonô. Tá vendendo cerveja. Uma é cinco, cinco é dez, aquela que desce aqui estalando aqui, ó. Estalando, geladinho, ó. Bom, né? Terezão, até me deixou com a garganta ressequida. Mas, infelizmente, não é isso. Querida, só vai pra tua maca pra você ouvir a frase que vai balançar com esse episódio. Vai. Só um plastinho, por favor, pra eu dar a notícia. Agora. Eu virei diretor de televisão. Mentira, gente. Passada. Passada. Deve ser verdade mesmo, que Multishow gosta de fazer qualquer coisa. Tá vendo, Pumada?